Bom, nesse processo de ocupação de quem faz o pedido de pesquisa, quando nós cruzamos esses dados, conseguimos montar algumas árvores genealógicas aqui nessa região, e a gente se chama de árvores genealógicas o seguinte, como há um limite diário que cada um pode pedir para fazer o pedido de pesquisa, então o que você faz? Multiplicam-se as empresas. Aparece lá, mineração, santa isso, santa aquilo, santa o outro, um monte de santo, em alguns casos. Esse monte de santo está vinculado a determinado grupo. O caso mais clássico, mais marcado, mais explícito que tem aqui, é o caso da região de La Putanga, que é a parte norte do Pantanal, do guarda do Pantanal, que é um consórcio que foi feito por uma dessas empresas, por um desses conjuntos de empresas. Na região aparece o nome de Geoplex, Mineração Maratí, Mineração Santa Helena, e a gente montou, quando montou, chegamos ao grupo Brits Petróleo, que por acaso é tão inglês quanto o Serviço Geológico da Inglaterra, que trabalhou nessa área aqui, porque as sequências são as mesmas e as correlações com as regiões da água, quando eles trabalharam, também são as mesmas. O potencial se abre. Então, só para a gente mostrar dados oficiais, são dados antigos, do antigo senhorito, já na década de 70, foi na década de 70, no próprio Departamento Nacional de Produção Mineral. Aquilo ali fica na região de Cássias, e aqui é Tangará da Serra, Barro Gugues, Cássias está aqui, Cuiabá está mais ou menos aqui, nessa posição. Então, nessa região nós temos uma área de solo fantástica, pela sua qualidade, pelo tipo de evolução, tipo de voz que tinha por baixo. Mas, enquanto a partida, temos um subsolo ainda mais fantástico. Só para mostrar algumas dos metais, com forte potencial lá, cobre, níquel, gromo, ouro, chumbo, zinco, prata, calcário, donomita, pirita e outros mais que nós estamos por aqui. Bom, então, essa área aqui, esse, o livro no todo, foi requerido por essa firma. Dentro dessa área aqui, eram minifúndios, que se tornaram lá de fúndios. Dentro daquele processo, a gente empurrava os galiveiros para cima, ou para a outra fronteira acima. Bom, quem comprou e quem mantém essa área, então, esse grupo vai lá, se constitui como tal, descobre o bem-metário. No caso dessa área, ali existiam nove alvos prospectáveis. No alvo, menos favorável, sempre que a gente pode chamar assim, foi descoberta uma mina com algumas toneladas de ouro e prata, nessa região aqui. Bom, essa firma é bom a gente ter clave, porque não dá para pensar na preservação sem ter clareza desses conflitos. Então, aparece, de repente, então, a criação de um consórcio, já que a Constituição brasileira diz que, para se fazer um grupo, a empresa tem que ter 51% de capital nacional. Então, nesse caso aqui, que nós conseguimos pegar toda a documentação, esse problema dos arquivos sendo bastante sério, mesmo dados públicos, junta-se ali o grupo Roberto Marim e o grupo Monteiro Aranha, e forma um consórcio. Bom, esse consórcio, quando vai entrar em operação, a mina, a minha nação, ela aqui sozinha, não pode fazer essa exploração. Eu estou mostrando um exemplo, mas podemos citar vários outros. Então, dentro desse consórcio, vai ser os 51% da nova empresa, que se junta, então, com a mineração da Nantique, para explorar uma região como essa. Bom, e assim se repete em todos os outros lados. E aparece, então, dentro dessa área, para a gente tentar sacar esses conflitos, uma série de projetos. Um deles era o PANFAL. E aí E aí E aí E aí Obrigado.